Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Equipanella Estou aqui para mostrar para vocês um torneio realizado aqui no pesqueiro Montenegro em Santa Isabel Esse torneio foi realizado com a premiação do primeiro lugar de 8 mil reais Um prêmio bom aí, em dinheiro Torneio que teve uma somatória de mais de 2 toneladas de peixe Aqui saiu muito peixe e esse tanque do Montenegro tem se mostrado ser os melhores pesqueiros para se realizar torneios Tem uma frequência muito boa de ação e uma qualidade de peixe Saindo peixes acima dos seus 20 quilos, inclusive na massa Que é uma prática que pouco sai peixe grande Aqui saem todas as espécies de peixe, desde tilápias a pirararas Tambacus, espintados, caixaras, tem uns jundias, espincaxaras Sai uma variedade muito grande de peixe com bastante raias Disponibilizando uma chance maior de pegar peixe Aqui também tem uma qualidade muito boa de tamanho e quantidade de peixe Facilitando assim a captura deles Aqui geralmente tem uma raia boa ou uma melhor A gente que participa sabe muito bem como é isso E a gente dá toda a assistência na beira do lago para a galera O que a gente puder ajudar, a gente sempre ajuda Eu consegui filmar algumas partes do torneio Confira aí, mais um torneio que o Panela é realizado com parceria com o Montenegro Mais um torneio de sucesso Agora a gente também está realizando torneio para inscritos Torneio para iniciantes também Para quem quer conhecer esse mundo de torneio O mundo que a gente vive, participa e organiza A gente está realizando torneios com inscrições baixinhas Com as premiações bacanas, mais simbólicas Mas para vocês sentirem na pele E também a gente faz uma espécie de workshop, uma palestrinha ali Ensinando, dando dicas desde iscas até comportamento em um torneio Fica aí com o vídeo, confere aí as imagens, tem muita panela, muito peixe Estarei aqui no pesqueiro Tamo junto E meu irmão, vou passar mano Pegado ou não? Da hora E meu irmão, eu tenho que botar na praia? Uou, cortou E meu irmão, eu tenho que botar na praia? Eu tenho que botar na praia E meu irmão E meu irmão É uma decisão pela moradora Hoje Não refei todas a gente Isto é bom e vende De vocês Eu preciso de vocês para poder ajudar A ser um bom evento Existe-me Respeito acima de tudo. Vamos refeitar o beijo do parceiro. Pode ser que você tenha um lugar do lado. Você tem um lugar do lado. Você tem um lugar com o pessoal ali. Se você não joga com o parceiro. Vem aí, manda de novo. Se você não joga com o parceiro. Vai achar a luz. Vem aí, manda de novo. Música Qué líquido? Bem aí, manda de novo. Quê que Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí